Onde a sua ofensa e faturinha caíngua Banho e boso me chupuru, afupá Lebelá, oba no baba, e o glia mianda Bato tofa queixa a lombo 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 Sibuka, yakari kibongue Oh, motere, le gelbebe Muali kupa chapu lindi na ene kialipo Tonina nama jose batu ke na ene kialipo Uitila biya mualonga, lulindi umune po Uitila imbo jage, lulindi umune po Mwaseba masina, mwagula nelume tata Mwamulingo adondelo ajolo enu Lengelu libwe nambokolo amone kadu ijemba Mwetukala mfuku miyano jabu emba Mwaseba masina, mwagula nelume tata Mwamulingo adondelo ajolo enu Lengelu libwe nambokolo amone kadu ijemba Mwetukala mfuku miyano jabu emba Mwali kupa chapu lindi Tonina nama jose batu ke na ene kialipo Uitila biya mualonga Uitila imbo jage Mwali kupa chapu lindi Tonina nama jose batu ke na ene kialipo Uitila biya mualonga Mwitila imbo jage Mwafuku 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 Papandre Lungu Mond кни Mont Mont Música 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 Amém, amém. Fatuma e Acainca Vamos ter qualquer śEu Fatuma e Acainca Hey Passora tá d Taguando Você não se Jerem que des settlementes Ebaнаком Jerem que compartilhe O seu dia De Z anytime A vitória Fatuma e Acainca Quando a vida Quando a�ac trailer Por isto Tu vi Amém. 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 Não faça, não faça mais a carica! A CIDADE NO BRASIL 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 O GRAND MANAGER O LOS POROS DE A CIDADE NO BRASIL ALEGNEMBO KABWE Obrigado.